Ei, eu vou entrar na sua casa e tudo vai mudar Os sonhos que estavam mortos vão ressuscitar Pois quando eu chego eu trago o vindo, eu chego pra marcar A sua história a partir de hoje vai mudar Eu vou entrar na sua família e vou devolver Tudo aquilo que inimigo tirou de você Hoje entrego aquela cura que você pediu Porque você tocou meu coração Logo na figueira subir Decide pressa, Zaqueu Que eu vou entrar na sua casa Eu tenho salvação Pra você e pra sua família E não importa o que a multidão irá dizer de você Você chamou minha atenção Quando subiu na figueira pra me ver Eu vou entrar na sua casa e tudo vai mudar Os sonhos que estavam mortos vão ressuscitar Pois quando eu chego eu trago o vindo, eu chego pra marcar A sua história a partir de hoje vai mudar Eu vou entrar na sua família e vou devolver